Nessa ideia que você falou da televisão, na época que você tava lá no começo, década de 90, na C&A, você acha que mudou muito pra hoje? Esses 30 anos fizeram muita, muita, muita diferença na década de 90 pra atual? E o ser humano continua igual. Mas a televisão em si, você falou da imprensa. Mas a televisão é feita pelo ser humano e quem vive nela é o ser humano. O ser humano continua igual, só mudou o formato, ao meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam. Concordo, e qual que é a crítica que você faria à imprensa hoje? Qual que é a crítica que você... A imprensa nada, a imprensa tá perfeita. Também eu não faço crítica à droga, tudo certo, nem a arma. O negócio é o ser humano. É que nem essa arma aqui. Ela tá aqui, ela pode ser usada pra poder passar um pano, uma manteiga, ou cortar um tecido, ou cortar uma pele. Depende de quem vai usá-la. Ela pode ser usada pra cortar uma carne pra quem eventualmente vai comer. Ela pode salvar uma vida. Mas você acha que essas pessoas que estão hoje, então, já que não há a imprensa em si ou a televisão em si, as pessoas que ocupam esse papel, elas mudaram muito do que era na década de 90? Você enxerga dessa forma? Não, elas apenas se apresentaram. Com a democracia da internet, elas estão mais visíveis. Elas não estão mais reguladas. Então você consegue enxergar exatamente quem elas são. Nós somos, hoje, existe um vácuo intenso de informação. Nós estamos empobrecidos. Nós não vivemos, nós não lemos, nós não vamos em uma biblioteca pública. A gente não estuda. Eu costumo dizer que quem não pensa é pensado. E nós estamos sendo pensados. Nós não estamos pensando mais. Porque a gente está dando aos terceiros a capacidade de pensar por nós. Tem uma questão também aí que eu acho que agrava isso. É a busca de sentido. Então, quando a gente pensa hoje na sociedade e vê essas altas taxas de ansiedade, depressão e tudo mais, e a gente traz aí a baila, as escolas psicanalíticas, a terceira escola psicanalítica de Viena, que é a logoterapia, ele já detectava isso no começo lá da década de 80, que as pessoas já não conseguiam enxergar mais o seu propósito e o sentido da vida. E hoje a gente, quando está com alunos e você vai dar aula, uma coisa que na nossa geração era muito... Eu quero fazer isso para chegar ali e para depois eu ter esses propósitos. Me parece que a geração mais nova hoje sequer consegue setar os seus objetivos. Então, dá essa sensação de desorientação e de despropósito e que aí você quer... Pede controle. Pede que esse controle seja externo sobre as suas ações. E quando você não tem esse controle, você tem essa sensação de vazio e de angústia, ansiedade, enfim. Ele acabou de falar que quem não pensar será pensado. Se você não pensar, vão dar um pensamento e colocar na sua cabeça e falar que é seu. Me parece o que você falou. Exatamente isso. Que é isso. Quando as pessoas não têm um propósito por si só, elas vão comprar um propósito alheio. O que foi pensado. Isso até seriza as suas histórias. Mas tem um tema muito importante, é que você falou agora, um pouco de buscar. E buscar tem uma coisa relevante, quero que acompanhem comigo. Quando você busca é porque você acha ou entende que você não tem. Então, eu, por exemplo, não busco nada, porque eu já tenho. Eu já sou. Eu sou pleno. Está em mim. Então, toda vez que nós buscamos, toda vez que nós queremos e pedimos, é porque não temos. Ou porque pensamos não ter. A quem mais tem, mais será dado. E a quem menos tem, mais será tirado. Ou seja, você só vai atrás daquilo que você acha que você não tem. Mas, teoricamente, você já tem tudo. Exatamente. É uma ideia meio cósmica da vida também, que também é estoica, né? Essa é a ideia da autarqueia. De você ter dentro de você tudo aquilo que você precisa. E aí, o que está rolando de fora tem uma relevância moderada. Não manda em você. E eu acho legal, eu ia te fazer uma pergunta, pensando nisso, do ponto de vista hoje. Então, vou tirar a mídia como só um conduíte para o ponto de vista. E vou falar assim, existe um ponto de vista hoje em dia. Minha pergunta para você é, o que deveria estar se falando? O que o ponto de vista devia estar focando hoje e não está? Se fosse você falar assim, cara, tem uma coisa aqui na sociedade que devia estar sendo falado e não está sendo falado. Nós estamos perdendo tempo com outras coisas. O que você colocaria que você falasse, tem uma coisa aqui legal que poderia estar sendo falada e não estar falada? São coisas tão próximas de nós, que é o ar que nós respiramos. O coração que bate em nosso peito e o sangue que circula em nosso corpo. O que é isso? Quais são os nutrientes? Qual é a parte mais importante? O coração ou é o sangue? Mas por quê? Como funciona o nosso corpo? Esse corpo é nosso ou ele nos é emprestado? Se ele é nosso, é uma coisa. Se ele nos é emprestado, é outra coisa. E como administrá-lo? Quem sou eu? Como estou? Onde estou? E para onde vou? Porque muitas vezes nós não sabemos onde estou, quem sou, para onde vou. E como vou. Então, para qualquer lugar que chegarmos, vale. Porque nós não sabemos quem somos. Nós estamos desconectados de nós mesmos. Pelo menos, essa percepção que eu sinto ao longo das minhas visões. Não sei se os senhores concordam.